O São Pedro de São Mamédio começou com grande animação e para garantir a segurança dos participantes a Polícia Militar montou um esquema de segurança especial e eu vou conversar agora com o Capitão Carneiro da Polícia Militar que vai dar todos os detalhes para a gente. Capitão, boa noite, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo da TV Sol. Queria saber quais foram as estratégias que a Polícia montou especificamente para o São Pedro de São Mamédio. O São Pedro de São Mamédio é uma festa tradicional. Hoje nós estamos comemorando 70 anos de São Pedro de São Mamédio, uma festa muito bonita. O pessoal muito alegre, muito contente, a gente fica feliz com isso. E o nosso policiamento vem forte, um planejamento muito bom. Ele vem forte desde a tarde. Nós já começamos com o policiamento da tardezinha, muito bem policiado. Não tivemos ocorrência, graças a Deus. Hoje à noite nós também ficamos com um policiamento muito forte. Nós fechamos as principais vias de acesso aqui de São Mamédio. De modo que se algo acontecesse, nós já tínhamos algum plano de fechamento de vias e nós conseguiríamos debelar alguma situação. Mas graças a Deus não tivemos nada de anormal, só apenas os bloqueios policiais normais. Hoje nós estamos empregando 80 homens aqui na festa de São Mamédio. É uma festa muito bonita, muito bem policiada. E nós queremos que as famílias venham e brinquem com segurança, brinquem com felicidade. E esse é o nosso prazer. Que as pessoas venham e voltem em paz. Capitão Carneiro, como é que o público pode contribuir também para essa segurança? A gente sabe que a polícia faz a parte dela, monta todo esse esquema, faz toda essa estratégia, mas o público também pode colaborar. Como é que o público pode ter essa colaboração efetiva na segurança? Hoje nós temos algumas pessoas trabalhando na retirada de vasilhame de vidro na festa. Então nós temos cerca de 10 pessoas responsáveis por tirar a garrafa de vidro da festa. Então a pessoa que está ali, está tomando bebida alcoólica, está com vidro, ele já aguarda ali de lado, quando passar uma pessoa recolhendo, ele já entrega. Acaso ele ache uma carteira, um celular, alguma coisa desse tipo, como é o caso que aconteceu em outras cidades, eles entregam alguma guarnição da polícia militar, que a gente vai fazer aqui a entrega no palco e vai chamar a pessoa para receber esse material. Crianças perdidas, pais, a gente deixa aqui as orientações para os pais. Quando um pai se propõe a trazer uma criança para um evento como esse, ele deve ter alguns cuidados e algumas responsabilidades. ele deve fazer um crachazinho com o seu contato, com o nome da criança, com o nome da pessoa, endereço e orientar a criança para quando ela se perca, se acaso se perder, ela procura uma patrulha da polícia militar que a gente pode ali procurar os pais, conduzir ela mais facilmente. Porque às vezes a gente encontra a criança, mas a criança não sabe dizer onde mora, o nome de pai, essas coisas, a gente fica preocupado. Não tivemos o caso de perder crianças e não encontrar o pai, mas todos eles a gente encontrou os pais, mas é mais difícil. A gente procura que seja mais fácil, que os pais nos ajudem nesse sentido. Capitão, e os pontos de observação que a polícia monta, em frente ao palco principal da Praça de Aventos e Bizerrão, já está dizendo estratégico, porque os policiais têm uma visão ampla, se vê qualquer tipo de briga, qualquer tipo de confusão, qualquer situação, dá para avistar e rapidamente intervir. Isso é que as pessoas veem e têm essa certeza de que se houver alguma coisa, os policiais estão prontamente ali, prontos para agir. Claro, enquanto as pessoas brincam, se divertem, outras vigiam, ficam vigilantes, para que tudo ocorra da melhor maneira. Então os policiais estão no ponto mais elevado, para que acaso ocorra algum desentendimento ali entre as pessoas que estão na festa, que às vezes acontece no local de muito aperto, onde tem muita gente, aglomeração, pode ser que ocorra um desentendimento. Então os policiais estão prontos para intervir e achar uma melhor saída para as partes que queiram se desentender. Porque aqui, na festa de São Mamede, não cabe esse tipo de situação de desentendimento, de briga. Aqui a gente vem para se divertir e sair com aquela alegria no coração. Está aí, recado dado por Capitão Carneiro, que está comandando todo o esquema de segurança aqui do São Pedro e São Mamede. Lembrando que a festa está só começando, hoje, sexta-feira, ainda tem sábado e domingo. Ainda tem muita coisa para rolar e muita diversão com segurança. Claro, sempre com segurança. Nós somos os primeiros a chegar e os últimos a se retirarem. Obrigada, viu, Capitão Carneiro. E aí a gente continua na transmissão ao vivo da TV Sol.